Sereno da madrugada Já passado, que minha arma de paixão ainda suspira Eu também já fui amado e fui querido Hoje eu vivo neste mundo desprezado Bem a morte me tira esta tristecina Aqui acha um coração amargurado Tu é rica de amor e pode gozar Eu sou pobre, minha jura não tem valor Com orgulho tu despreza quem te ama Algum dia sofrerás a mesma dor Adeu mundo de ilusão e de mentira Adeu morena, teu desprezo é quem me mata Dê saudade, dê paixão e eu vou morrendo Adeus, adeus, para sempre, adeus ingrata Dê saudade, dê saudade, dê saudade Dê saudade, dê saudade, dê saudade Dê saudade, dê saudade